Boa tarde pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer uma toalhinha colorida assim que dá para usar como tapetinho de banheiro, toalhinha para pôr na mesa, bem coloridinha, vou mostrar aqui como que fazer o molde aqui no papel, é uma folha de sulfite colorida para parecer bem e a gente dobra aqui, a gente corta bem retinho aqui, primeiro vou dar uma emparelhada aqui, ele vai arredondando assim, para deixar uma pétala, agora a gente corta aqui, agora eu corto aqui onde eu risquei, a gente abre para ver se dá certo, se ficar alguma pontinha, aqui né, aqui ó, daí a gente dá uma emparelhadinha, para deixar bem arredondinho aqui, ó, agora a gente mede aqui 5 centímetros aqui do lado, faz um pontinho aqui, daí vem do outro, mede 5 centímetros aqui também, daí a gente dá uma arredondadinha assim, daí aqui corta também esse pedacinho isso aqui vai ser a medida daí para a gente cortar o tecido, peguei várias cores de tricolina e tudo com florzinha assim, para combinar mais ou menos daí o miolo da flor ali, eu vou fazer amarelo inteiro, então agora a gente risca aqui e vai cortando aqui e aí e aí e aí agora eu vou juntando as pétalas que eu cortei, ó, tudo de duas em duas, depois eu emendo aqui aqui eu vou passar com costura, ó, com pé de máquina aqui, ó depois a gente vai grudando esses daqui também ó, agora passa uma costurinha bem na pontinha aqui costurei as oito pétalas, né, tudo de duas em duas assim, ó, oito pétalas agora eu vou grudar assim, aqui, mais uma vez assim então eu já vou pôr o alfinete porque eu quero que as cores fiquem tudo no lugar certo é, eu lembrando bem na pontinha, porque eu vou dar não eu nunca cumprei com borimenta, ok, então eu peguei muito então eu peguei muito em daqui, agora eu vou dar uma coisa Agora eu já uni todas as peças aqui, agora eu vou passar com o ferro pra deixar as preguinhas tudo virado pro mesmo lado. Ó, agora eu vou usar a tricolina embaixo aqui, ó, mas dá pra usar a jeans, se você quer virar um tapete, põe jeans aqui, ou matelassé, esse aqui eu vou fazer pra ser tipo uma toalhinha, assim, pôr na mesa. Então, daí agora eu ponho direito com direito aqui, e eu deixo maior aqui até eu costurar, daí não dá erro, sabe? Alfinetar tudo e daí passar a máquina assim, ó. Ó, eu ponho alfinete cada costurinha que tem aqui, ó, que daí não sai do lugar, de jeito nenhum, pra gente passar aqui, ó, pra não ficar torto. Cada costura dessa eu ponho alfinete, é melhor encher do que pôr menos. Agora eu vou recortar toda a volta, assim, ó. Ó, agora a gente vai dando uns piques, assim, ó, pra poder virar bem certinho, só não cortar a costura. Ó, agora a gente desvira, né? Agora a gente pega uma caneta e vai acertando as pétalas bem certinho, assim, tá bem redondinho. Depois passa com o ferro, né? Antes de costurar. Ó, agora eu ponho tudo um alfinete nas pétalas, assim, pra não sair do lugar que eu vou passar uma costurinha, assim, ó. Pra ficar um acabamento, tudo assim, ó. Daí depois a gente vai fazer aqui o meio. Ó, agora eu ponho o forro, né, vou passar a costurinha. Daí o fio da máquina tem que ser a cor do forro, aqui, ó. Pra ficar bonito. Ó, agora eu vou cortar, vou usar uma tampa aqui, ó, de um pote pra cortar, ó. Daí depois desconta a costura ali. É duplo, daí, ó, põe dobrado, que daí a gente vai costurar e desvirar. Aqui a gente vai passar a costura toda a volta, aqui, que daí a gente corta embaixo pra desvirar. Ó, agora a gente vai recortar aqui e dar uns piquezinhos ali. Aqui eu não tô cortando muito perto da costura, ó, que daí é pra gente poder dar uns cortezinhos, assim, pra virar. Se cortar muito perto, daí é difícil. Agora, vou dar uns piquezinhos aqui. Cuidar pra não cortar a costura. Fazer isso toda a volta. Agora a gente pega e faz um buraquinho na parte de trás desse tecidinho aqui. É pra virar ele. Não faz mal cortar, porque ele vai ficar dentro ali ou não vai aparecer o corte. Isso aqui tem que passar no ferro, daí, pra deixar bem, bem retinho. Vou usar uma caneta pra acertar os cantos. Olha, agora é só passar a máquina. Aqui dá pra passar zigue-zague ou aquele outro ponto de patchwork. Eu vou passar um outro ponto que tem ali na máquina. É até costura reta, né? Olha que bonito que ficou. Olha aí embaixo, aí tudo fica perfeito, ó. Então, tchau pessoal, até o próximo vídeo.